Olha, Maio Laranja, né? Eu acho que você que nos acompanha, você que está aqui ligado no Pulseira, você já ouviu falar bastante dessa campanha, que é a campanha de prevenção e combate a acidentes de trânsito. Inclusive, esse mês é o mês voltado pra isso, né? Aqui em Três Lagoas, não é difícil se deparar com acidentes das ruas, das avenidas. E hoje nós recebemos, no estúdio da TVC aqui, o Tenente Santana. Chega pra cá, Tenente. Tudo bom? Comandante aqui do setor de trânsito. Boa tarde, Rodrigo Lucas. Só frisando aqui, que é Maio Amarelo, né? O Maio Laranja é voltado contra abusos sexuais pra criança e adolescente. Bom, mas nós vamos falar sobre o trânsito aqui em Três Lagoas. E nós, comandante, nós batemos bastante nessa tecla sobre os cuidados, né? Que a população de Três Lagoas tem que ter, principalmente os motoristas que trafegam aqui pelas ruas da cidade, porque nós temos percebido que nos últimos meses tem aumentado bastante o número de acidentes, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os cuidados que a população, principalmente os motoristas, os ciclistas, os motoristas, os ciclistas, aí tem que ter quanto a esse cuidado aí do trânsito? Boa tarde, Rodrigo. Foi feito o levantamento e uma das causas prepoderantes de acidentes de trânsito está sendo a falta de atenção e o desrespeito às legislações de trânsito e à regra de circulação. É orientado para os usuários da via, sempre quando estiver em trânsito, se atentar a utilizar o cinto de segurança, não ficar nas mídias sociais para não ser surpreendido por nenhum movimento, para não ser surpreendido pelos outros motoristas. Que essas são as nossas orientações para estar sempre atento às regras de circulação, para que a gente possa manter nosso direito de ir e vir com segurança na cidade de Três Lagoas. E a gente costuma falar sempre que muitas vezes o motorista, principalmente o cara que está ali pilotando o carro, ele muitas vezes fala assim, ah, eu só vou até ali, eu não vou colocar o cinto de segurança, mas eu só vou até ali, é rapidinho, já volto. Nesse só vou até ali, ele corre o risco de se envolver em um acidente. E por ele não estar utilizando um item que é obrigatório, ele também corre o risco de levar a multa. Aí ele leva a multa, ele quer questionar a polícia. Ah, mas por que eu levei a multa? Porque você não está utilizando o cinto de segurança. A maioria dos acidentes também, onde tem pessoas que são agravadas, as situações do acidente, é porque o motorista muitas vezes não se atentou aos itens obrigatórios de segurança, né, comandante? É, nesses, eu vou só ali, que vem acontecendo um pequeno, eles são surpreendidos por acidentes em tese inesperado. Mas, como visto, são sinistros de trânsito, como é se dito hoje pela nova legislação, que por não prestar atenção ou falta de atenção nas regras de circulação. Então, algum condutor, fura preferencial por estar na mídia ou não está usando cinto de segurança, pode agravar a sua saúde ou sua integridade física nesses sinistros. E hoje, com o aumento da tecnologia também, tem que falar do celular, né? Celular, às vezes a pessoa está no volante aqui, está pilotando, e aí chega uma mensagem no WhatsApp da pessoa, a pessoa faz o quê? Pega o celular e já, aqui ó, o celular. E aí, aquele segundinho ali pode causar um acidente também, né, comandante? É nesse momento, hein, de pequeno descuido, de pequeno falta de atenção, que acontecem esses sinistros, onde vêm poder prejudicar a integridade física ou até a vida dos usuários da via. Comandante, aqui em Três Lagoas, o senhor tem base, assim, dos números de acidentes que estão acontecendo? Aumentou? Como é que está esses números aí? Foi feito o levantamento nesse primeiro trimestre de 2022, com base do ano de 2021, que teve, devido a esse estudo, foi feito por meio da Polícia Militar e outros integrantes da Segurança Pública, alguns planos de ação para poder evitar esses acidentes que aconteceu igual ao ano passado. Houve uma sensível redução nos acidentes com vítima, onde teve 26% da redução de acidente, e também nos acidentes fatais. Houve a 33% a redução comparado ao ano passado. Porém, nós temos que estar cientes que esse ano a gente está voltando à nossa vida normal pós-pandemia, onde está todo mundo circulando na via, e se não tiver colaboração de todos os usuários, poderemos aumentar esses índices e prejudicar o trânsito de Três Lagoas. Se falando de Maio Amarelo, várias campanhas foram feitas também por parte da Polícia, por parte da Prefeitura aqui de Três Lagoas, e geralmente, aquilo que a gente estava comentando, o cidadão está indo, ele vê a Blitz lá e ele já acha que vão parar, que vão atuar, e não é assim. A Polícia também trabalha com a conscientização, né, comandante? Tem aquela Blitz que para, aquela Blitz educativa. A Polícia tem feito muito isso nesse mês de Maio também, né? Sim, esse mês de Maio, em parceria com as instituições públicas e privadas, Demutran, PRF, Polícia Civil, estamos nas ruas com o intuito de conscientizar os usuários da via às regras de circulação. Às vezes o motorista vê a guarnição na rua fazendo um policiamento ostensivo, não é para arrecadar e nem trazer prejuízo na população, mas sim para a gente estar sempre prevenindo uma boa circulação da via, e, caso necessário, fazer as orientações necessárias para as pessoas poderem se conscientizar das regras de circulação. Bom, comandante, eu queria agradecer a presença do senhor hoje aqui, né, dizer que nós estamos à disposição aí do 2º Batalhão, né, vamos fazer também uma matéria com o trânsito, né, para mostrar para a população como é que é o atendimento, como é que é feito todo esse trabalho preventivo por parte da Polícia Militar em relacionado ao trânsito e dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui e volte sempre quando o senhor quiser. Agradeço. A Polícia Militar está de portas abertas, tem que precisar, estamos à disposição, e qualquer cidadão que precisar de orientação ou auxílio pode procurar a gente no 2º Batalhão. Tá certo, comandante. Obrigado.